Em linda noite de lua, estrelas brilham no espaço Em minha alma flutua, nas asas de um fracasso Sei que vão eu me esforço, pra esquecer o meu pecado A luta contra o remorso, que por Deus foi condenado Em noite de tempestade, a mulher que me traiu Portou implorando piedade, chorando de fome e frio Eu nem lhe abri a porta, neguei assim meu perdão Depois encontrei a morta, com meu retrato na mão Minha calvície revela, a minha idade avançada E as lágrimas por ela, foram por mim derramada Vivendo de teu em teu, implora Deus a chorar Que tenha o reino do céu, a quem não quis perdoar Meu sofrimento é horrível, lembrando o nosso passado Agora que é impossível, desejo dê-la a meu lado Permita a Deus que eu suporte, levar a cruz até o fim Até que a fria morte se lembre também de mim E as lágrimas por ela, foram por mim E as lágrimas por ela, foram por mim